Walter Luiz Ventura, professor de Capoeira, do Grupo de Capoeira Afro de Patos de Minas, mestre Guerreiro e mestre Charminho, e somos quilombolas, e fazemos aí um trabalho de conscientização das comunidades quilombolas pelo Brasil todo. Eu sou José Antônio Ventura, coordenador da Frente Nacional de Quilombola, de GT Quilombola do MNU, e também presidente das comunidades quilombolas do Triângulo Mineiro e do Paranaíba. E estamos fazendo resgate de toda a cultura negra do país. Um abraço e vamos em frente. A apresentação da Capoeira na rodoviária no dia 22 de agosto, com a presença dos três... 23 de agosto, com a presença do José Ventura e do Walter. 2014. 2014. 2014. 2014.